Amigos, essa campanha do Internacional na Libertadores compensa o sofrimento do torcedor colorado. Devolve a crença, devolve a esperança, devolve a credibilidade de alguns jogadores e dirigentes. Ah, mas num toque de mágica ganhou duas e já é tudo isso. Não, logo ali já vão de novo querer desgraçar, porque é assim, é do céu ao inferno numa velocidade. Não é o tipo do jornalismo que eu pratico. Por quê? E explico com riqueza de detalhes. Quando se está mal, como o Grêmio estava no ano passado, por exemplo, e que muitos diziam que não ia subir, que o Roger era isso, que era aquilo, eu sempre destacava, o Grêmio não sai nunca do G4. Esse ano, quando o Inter patinava com o Mano Menezes, eu dizia, ruim com o Mano, pior sem ele. O Codê chegou e eu disse com todas as letras, garrafais, para ganhar do River Plate, por ser argentino, por saber enfrentar os caras e cumpriu a sua missão. Como o Mano cumprira lá atrás, ganhando do Independiente de Medellín aqui por 3x1, num jogo que era nervoso, porque o Internacional precisava fazer score e não podia fraquejar. Aí o Inter tomou um gol quando estava 3x1, 3x0, foi para 3x1 e já o Beira-Rio calou. Então essas grandes vitórias do Internacional contra a River Plate e contra o Bolívar devolvem a autoestima para a torcida do Internacional, devolvem o valor das pessoas, porque não pode. É tudo nada, é tudo isso, é tudo aquilo, é muita coisa, é muita carga. Tem jornalista que dizia, esse é o pior presidente da história, mas baseado no que? No que? Olha, olha o elenco que tem o Internacional, como foi formado para chegar nesse patamar nas Libertadores da América, quando é que as pessoas vão enxergar? E nós aqui criticamos, ah, mas gastou muito dinheiro com A, B, C, D, E. Tá bem, o nosso grande presidente Giovanni Luíde, o grande presidente, um dos grandes presidentes da história do Internacional, contratou o Escoco e contratou também o Forlan. Não deram certo. O grande presidente, o nosso grande presidente Fábio Koff, contratou para agradar o Luxemburgo um monte de gente e não deu certo. Não é assim. Não é um brinquedinho que a pessoa pega, joga no chão, depois junta, depois diz que tá engajado no processo e tal. Vou usar um exemplo, vou usar um exemplo agora. O presidente Fernando Carvalho não tinha feito uma saudação para o Internacional pela campanha na Libertadores até agora. Quando era humano, porque ele tinha posto humano para a rua, não fez questão de saudar. Quando o Cudê passou pelo River Plate, nenhuma linha. Hoje, saltou. Claro, hoje era o dia da oposição ganhar a eleição. Não tô dizendo que o Alessandro tem que ficar, se perpetuar no Inter, faz um trabalho muito acima da média. Mas Dai, a César, o que é de César. A Alessandro, o que é de Alessandro. A Felipe Becker, o que é de Felipe Becker. O trabalho dos bastidores é muito importante e eu não tô sendo oportunista, não. E outra, por que acreditar que pode ser campeão da América? Campeão sempre tem que ter um grande goleiro, um grande camisa 10 e um artilheiro, um jogador de personalidade. Faz gol em jogo que vale. E o Arangues, hein? Ex-jogador que joga 85 minutos, convenhamos, né? Não joga nada, né? Mas faz gol decisivo fora e as ganhas, valendo o Ener Valença. Então, se é com reservas ou não que o Inter vai jogar contra o Flamengo, não sei. Eu sei que na minha matemática, e olha que eu gosto de fazer números, e na comparação que terão, nos jogos que terão Santos, Bahia, Goiás, Corinthians, Cruzeiro, se o Inter perder as duas, para o Flamengo e para o Goiás, o Inter ainda assim não vai entrar na zona do rebaixamento. E agora, priorizar o quê? Uma possibilidade de tri, da Libertadores da América, ganhando um título a cada cinco anos e meio da América, o Inter ganhou dois, pode ganhar três em 17 anos. Ou, arriscar-se colocando o time titular, o Inter poupou contra o Fortaleza e a lenha pegou. Tem que pegar, mas sempre relativizando, né? E o Grêmio tem a chance de ouro agora, jogando duas partidas em casa. Chance de fazer seis pontos e habitar definitivamente no G4. Não estou fazendo média, não. Para elevar a campanha. Eu tenho ouvido e visto muitas críticas ao Renato merecidas. Mas se ganhar as duas, e vai ter que se esmerar para isso, aí o Renato vai ter que escalar bem, o time vai ter que suportar bem, e os jogadores mais graduados têm que dar resposta. Sempre. Ativo. Ativo. Eu e você na maior atividade sempre. 0800 003 1500. Eu não vivo sem o meu ativo. 0800 003 1500. Maxi Econômica. E as vitaminas. Por exemplo, vitamina D, 2 mil na Maxi Econômica. Maxi Econômica tem a terça máxima, com genéricos que vão até 90% de desconto. E tem também, nas vitaminas Ion Wellness, por exemplo, cafeína. Maxi Econômica Farmácias. KTO. Aposte para se divertir. Aposte para ganhar. Aposta só acima de 18 anos. KTO.com. Pra você apostar. KTO Underline Brasil pra tirar as dúvidas. Código HASH pra você ganhar 20% de reaplicação na próxima aposta. Zé Pneus. O maior autocenter do Rio Grande do Sul. Revisa 30 itens do seu automóvel de forma gratuita. Mas pela assessoria. Dr. Milton Matana. Acessorando mais de 100 prefeitos Brasil afora. Ligue 30 950 588. Evidência. Terceirizar é evidente. Com evidência. Condomínios, empresas, clínicas, comércio em geral, escolas. Ligue. Fale com Leandro. 99 018 7107. Exclusiva revestimentos e acabamentos. Porcelanatos, pisos, laminados, metais, persianas, 12 vezes sem juros. Arroba exclusiva pisos e acabamentos. New York Móveis. Especializada em móveis sob medida. Residenciais e corporativos. Faça orçamento.